Muito bem, muito bom dia! Bom dia, estamos iniciando o Zona Esportiva desta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Programa que vai o ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da Neste. Também tem acesso pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, está pensando em construir? Não faça nada sem despassar no Walter Beltrame e conferir a qualidade dos produtos, os preços, as ofertas e o atendimento que é sempre de primeira qualidade. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E carnaval do ATC, vá para o melhor carnaval da cidade. Folia Carioca é no ATC. Quatro noites de muita alegria. A ATC convida você para o Folia Carioca, o seu carnaval. Muito bem, começando mais uma semana. Agora sim, já começamos aí com muitas notícias esportivas. Meu amigo Antônio Tessis, na minha ponta esquerda. Mas como o teu time ontem perdeu a única chance que tira um título este ano, entendeu? Empatou no tempo normal. Depois nas penalidades máximas acabou perdendo. Mas está bem entregue o troféu. O Pelotas está muito bem. Com a equipe bem estruturada. Vai disputar, inclusive, a Série B do Brasileirão este ano. E para o Pelotas foi muito bom. Excelente. Parabéns. Isso é emotivo. E, claro, mostra que eles estão no caminho certo. O Grêmio colocou uma equipe de transição. Que, aliás, não vai disputar o gauchão. Este já está mais ou menos definido. O Grêmio vai jogar com o time misto. Mas é uma equipe de formação de jogadores. E mostrou que está no caminho certo. Apesar de não ter conquistado o título. Acho que o título ali saiu de menos. Que não valia dinheiro, não valia nada. Mas era para realmente observar alguns jogadores. Estavam alguns falando em Patrick. Patrick, inclusive, foi substituído durante o jogo. Mostrou que não está ainda pronto para participar de jogos competitivos como o de ontem. E mostrou realmente um bom goleiro, o Breno, que já dizia que é melhor, inclusive, que esse que está na seleção olímpica. E isso vai mostrando os jogadores. O Ferreirinho, que falava um tanto, rebentou ontem também no jogo. Fez, inclusive, o gol do Grêmio. Então, acho que mostra que a formação está sendo feita. Eu vejo que tinha um time ontem jogando detalhes essa Copa. E, de noite, tinha jogadores na seleção olímpica. E o Grêmio também está disputando a Copinha. Ontem o Grêmio tinha três jogadores nessa seleção olímpica. Quer dizer, mostra que o trabalho está sendo bem feito. E mais o time que está na Copa São Paulo pode chegar à final da Copa São Paulo. Vai enfrentar o Oeste, que ganhou do São Paulo, agora, surpreendentemente. E vai ser o adversário do Grêmio. O Inter enfrenta o Corinthians. E o Grêmio enfrenta o Oeste. Se os dois passarem, dá um grenão. Um grenão na final da Copa São Paulo. Vejam só, que sensacional. Segura um pouquinho, vamos falar em Copa São Paulo daqui a pouquinho. Mas o Grêmio, além do jogo ontem contra o Pelotas, fez o jogo treino pela manhã contra o Sindicato. 12 a 0. Não dá para ter uma noção por quê. A gente sabe que o time do Sindicato são alguns atletas que estão aí fora do mercado. O Grêmio jogou com o Vitor. Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes. Lucas Silva, Maicon, Alisson, Tassiano e Everton. Luciano, os gols marcados por Alisson. Luciano, Bittiel e Tassiano. André, Guilherme, Danta, Celipe, Tottini, Rafinha e Everton. Também o Grêmio anunciou duas contratações. O lateral direito, Orejuela. Mais um lateral direito. Do Cruzeiro. Veio por empréstimo. Ela troca por Felipe Machado. E o goleiro Vanderlei. Finalmente assinou com o Grêmio. O goleiro do Santos. Ele estava acertado desde a semana passada, mas tinha um empecilhozinho. Quem é que ia indenizar o Curitiba, que tinha 40% do valor do passe. Mas ele ficou definido, ficou acertado na quinta-feira. E aí o Vanderlei já se apresentou aí essa semana. Muito bem. Já o Inter. O Inter já sabe que é o seu adversário na pré-libertadores. Jogo dos dias 4 e 11 de fevereiro. Será o Universidade do Chile, que foi declarada vencedora por VO, no confronto contra a União Espanhola. Se recusou a entrar em campo, emitiu um comunicado oficial pela semifinal da Copa Chilena. Como na última final estava a Universidade Católica e Colocó, já foi ficado para as Libertadores pelo campeonato. Então vai ficar o Universidade do Chile. Acerto? Jogos dia 4 e 11 de fevereiro. E no sábado o Inter venceu o jogo treino com o São José por 3 a 0. Jogou os de Neto, Edenilson e Thiago Galhap. O trabalho foi fechado em pressa. Então está aí definido já para o Inter aí. Que estreia já na quinta-feira. Mudou o chão contra o Juventus. E logo, logo aí dia 4, já tem jogo pela Libertadores. Mas o Inter até que está se mexendo. Teve boas contratações. Ainda está na expectativa aí. A novela ainda do Arangues. Vem ou não vem. Também está isso agora, como tinha o comunicado. Mas pelo menos o Inter contador cinco jogadores. Dois laterais que vêm em somada no elenco. A característica do treinador. Ele cria um time diferente. Com características diferentes do estilo dele. Então tiveram que trazer jogadores com as características que ele precisa. Então dentro das limitações financeiras que os clubes têm. O Inter está tentando resolver a situação. Entregar para o treinador os jogadores. Pelo menos que consigam jogar dentro do sistema dele. Está bem. E então agora a expectativa. Já na quinta-feira começa indo ao chão. O Grêmio joga com quem? O Grêmio joga com Caxias às 8 da noite. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. O Inter vai a Caxias jogar contra o Juventude. O teste acabou falando. O Inter e o Grêmio garantiram a participação nas semifinais. O Inter venceu o Botafogo de São Paulo por 2 a 0. E enfrentará o Corinthians. Corinthians na semifinal amanhã 19h15 na Arena Barueri. Já o Grêmio empatou com o Vasco. E venceu nos pênaltis no sábado. E pega o Oeste. O Oeste que surpreendentemente derrotou o São Paulo. E como disse o Tess, podemos ter um Grenal aí na final. Que seria inédito, né? É, passando os dois Grenal na final da Copa São Paulo. No dia do aniversário da cidade de São Paulo. Então está aí. Os dois times vêm bem, né? O Inter com a campanha um pouquinho melhor ainda. E está invicto na competição. O segundo o Inverme está invicto. O Inter empatou uma partida apenas. Duas partidas. O Inter não empatou nenhum. Então, é sinal de que estão bem. E também dá uma expectativa, né? Para jogadores que possam vir se somar. Geração. É a geração de jogadores. Se você não me engano, isso é importante esse trabalho. Aparecerem jogadores novos aí. É, e essa é a das principais competições aí das categorias de base. A Copa São Paulo. Onde tem o Corinthians como mau vencedor. O Inter tem uma parada indigesta. Porque não é fácil vencer o Corinthians, né? O Corinthians é tradicional, campeão, né? E sempre tem ajuda extra, né? Tem vários títulos e joga em casa, né? Vai ser na Arena Baruri, né? Então, a gente vai esperar aí, ver o que vai acontecer, né? Começando a semana gauchão e também já na pré-libertadores. Como disse o Tércio, o Inter tem aí menos de 10 dias, né? 14 dias. E diferentemente dos anos anteriores, me parece que o Grêmio já vai com o que tem, não de melhor ainda, mas já vai com a metade do time, misto, metade do time titular, já dentro dessa nova filosofia. O Grêmio fez aquela limpeza dentro do departamento médio, dentro do departamento de fisiculturismo, porque não aceita mais aquele lero-lero de jogador tem que descansar, jogador isso, jogador aquilo Grêmio, que é jogador em condições de jogar o ano inteiro. É a nova filosofia do Grêmio. Por isso que houve essas demissões todas, essa limpeza da casa. O pessoal estava muito na zona de conforto, né? A gente estava há 15, 20 anos dentro do clube. E tem uma coisa que está ocorrendo aí dos bastidores, né? Que eles teriam provocado uma séria lesão no Jean-Pierre, que era uma das pérolas do Grêmio, né? Que não trataram direito o jogador. E ele acabou tendo um problema novamente, diferente do que já tinha. Um outro problema está com uma atrofia agora. E por isso o presidente resolveu, sabendo uma coisa, vamos botar gente nova, cabeça nova, esquema de trabalho novo. E fez uma limpeza, uma limpeza geral antes do Renato chegar. Quando ele chegar, chega hoje, né? Quando ele chegar, já está com a estrutura toda limpa. E aí, dentro dessa nova filosofia, o Grêmio começa também a jogar com condições diferentes. Claro que lá adiante vai ter que poupar um jogador aqui, um jogador ali, mas não poupar time inteiro como fazia. Jogar com time em reserva, gauchão, exato com time em reserva brasileirão. Parece que a filosofia esse ano vai ser diferente. Então é certo. Está aí então as informações, né? Agora a expectativa para ver quando começa o Campeonato do Gaúcho. A gente sabe que o Campeonato do Gaúcho, apesar de dizerem que é cafezinho, a gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que sempre se joga para ganhar. O Inter vai ter que fazer uma opção, porque o Inter vai ter que jogar os dois campeonatos paralelamente, né? Mas o Grêmio ainda tem essa opção aí. Muito bem. Está acontecendo o pré-olímpico. Torneio pré-olímpico, classifica times para Olimpíadas, né? Na primeira rodada, no grupo A, o Chile venceu o Equador por 3x0 e a Colômbia perdeu para a Argentina por 2x1 no grupo A. No grupo B, o Uruguai venceu o Paraguai por 1x0 e o Brasil venceu o Peru por 1x0. O jogo que aconteceu ontem, domingo. Então são os dois grupos aí do pré-olímpico. A segunda rodada acontece nesta quarta-feira. O Brasil enfrenta o Uruguai às 22h30 e o Paraguai enfrenta a Bolívia às 20h. E na terça-feira tem Chile e Venezuela pelo grupo A e Colômbia e Equador pelo grupo B. folga argentina no grupo do Brasil, folga o Paraguai. Não, Paraguai não, folga o Uruguai. Não, não é o Uruguai que folga. Peru, Peru folga. Então são 10 equipes para duas vagas, se não me engano, para... É, não, agora são duas chaves de cinco, sobe duas, dois de cada chave. No quadrangular sobe dois times só para a Olimpíada. Olimpíadas que acontece... É dois e dois a classificação. Tu tens a escalação do Brasil por acaso, hein, jogo de ontem? Eu vou procurar aqui a escalação do Brasil. Enquanto isso... O jogo de ontem, viu, eu assisti, muito bom o jogo. Jogou bem o time do Brasil, 1x0 foi pouco, né, o time adversário só se defendeu, só se defendeu. E o Brasil estava ansioso, talvez a estreia, o pessoal estava na hora da finalização, dava um toque a mais, ninguém chamava a responsabilidade. Senão teria sido o resultado bem mais elástico. O Brasil praticamente alugou o campo, o time adversário. Mas no segundo tempo, houve uma pequena reação, e aí saiu para o jogo, estava perdendo já, e aí o Brasil tomou conta. Só na base do contra-ataque saía, ia, buscava, e o goleiro fez grandes defesas. E foi bom, foi bom o jogo. Eu acho que o Brasil estreou mostrando que é candidato. E tem aí alguns destaques, né, que já deu para se perceber ontem, alguns jogadores, apesar que o treinador brasileiro conseguiu montar o time ideal, né, que muitos times não liberaram os jogadores, porque não é data FIFA, né, então não é obrigado a liberar, né. Então ele teve que montar com o que tinha. E ontem em campo, apenas, ao contrário de todos os jogos da seleção brasileira titular, ontem em campo apenas um jogador era de fora. Os jogadores todos jogavam aqui no Brasil. Então, isso aí demonstra a dificuldade inicial que teve o treinador para montar o time, mas transformou o limão numa limonada. O time estava muito bem, estava muito bem montado, e apareciam aí os jogadores. Enfim, acho que até é bom, porque a gente acaba conhecendo outros jogadores diferentes daqueles que já estão no exterior. Foi Ivan, Guga, Nino, Robson, Bambu e Caio Henrique, Matheus Henrique, Bruno, Guimarães e Pedrinho. Antônio, Paulinho e Matheus Cunha. Bruno Guimarães, ouçam bem esse nome, futura pérola aí do futebol mundial. Já está sendo pretendido, está sendo pretendido por times da Europa. Deve ser vendido logo, o Atlético Paranaense não deve segurar esse jogador. Ele acabou a Copa do Brasil, acabou. E é um grande jogador, ele ontem jogou um partidaço. Eu acho que é um cara que está fadado a ser uma das estrelas mundiais. Bruno. Muito bem. Vamos ao intervalo e na volta a gente fala mais sobre esportes e esportes da região das cidades. Onde a Esportiva volta em seguida. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A ApenSmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. A ApenSmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. Programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E Carnaval do ATC. Vem aí, o Folia Carioca. Lá no ATC, o melhor carnaval da região. Programa Zona Esportiva, que vai na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. E também assiste pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Bom, está acontecendo também aqui na região a Copa Santiago, já tradicional Copa Santiago. Com participação aí de Grêmio Inter, Figueirense, São José, Tês de Febreiro do Paraguai e Albion do Uruguai na chave A. Chuventude, Palmeiras, Santos, Cruzeiro de Santiago, Nacional do Uruguai e Aliança Lima na chave B. Já tem classificados aí. Está acompanhando a Copa Santiago, Tess, também? Apenas resultados, né? Tem acompanhado os resultados aí. Na chave A, Grêmio Inter, Figueirense e São José já estão classificados. Grêmio Inter com 10 pontos. São três vitórias e um empate do Grenal, né? Isso. Três de Febreiro e Albion do Uruguai já estão fora. Na chave B, Juventude com 10, Palmeiras com 8, Santos com 6, Ticuzeiro de Santiago com 4. São os classificados, Nacional do Uruguai e Aliança Lima são os desclassificados. Os rodados de hoje têm 13 de Febreiro e São José. Esse jogo praticamente não define mais nada, né? Se bem que o Febreiro ainda pode ter uma pequena vantagem aí. 19 horas Albion e Inter e 21 horas Figueirense e Grêmio amanhã. Aliança Lima e Juventude às 10 horas. Santos e Palmeiras às 19 e às 21 horas Nacional e Cruzeiro. É uma Copa onde passam muitos jogadores, né? Que depois se destacam nos times aí, né, Tess? Formação, né? Formação também, né? Isso é importante. Mas esse 13 de Fevereiro só pode ficar fora. Ele está deslocado, né? Tá. Chegou antes do tempo. Eu estava achando saudade, Ademir, de uma pérola do Tess, né? Mas chegou antes do tempo, 13 de Fevereiro. Chegou, tá certo, né? Tudo bem. E ficar fora mesmo. Muito bem. Então tá aí. Vamos acompanhar aí a Copa Santiago, que é um dos principais torneios da categoria juvenil aí no Rio Grande do Sul, junto com o Alegrete, que tem o EFIPAN, que é um torneio infantil pan-americano. Exatamente. Tem um monte de atletas, né? Outra tradição, né? É. Muitos atletas passam por aqui, né? É a 32ª Copa Santiago, né? Eu acho que é. Eu acho que é. Não tem aqui a... Tem um símbolo. Eu acho que no símbolo da Copa não tem... Não, aqui não apareceu na página do diário aqui. Eu sei que ele começou mais ou menos junto com o campeonato de veterano aqui. É. Por isso que eu sei. Foram mais ou menos junto as duas competições. Na época o Francisco Gorski, você lembra que foi o prefeito, foi ele que fundou essa competição. E na época ele também estava envolvido com os veteranos aqui, com o Luziano, a Razão, o pessoal aí. Então tá bem. Muito bem. Quem está aí começando uma nova temporada e agora com projetos mais audaciosos é o Universitário Rugby. Já reiniciou seus treinamentos. O foco do clube é buscar a indédita vaga no Campeonato Brasileiro de 2021. O pessoal desde o dia 5 já está treinando. Eu tenho visto aí muitas informações. O presidente e agora técnico, aliás técnico e agora presidente Brian Bax, quer implementar alterações. O time já esteve aqui com a gente, a gente já conversou sobre isso, né? Para tirar o máximo possível de cada jogador. Você sabe que não é fácil. O Universitário chegou no patamar aí na segunda divisão que ele ganhou tudo. Aí foi a primeira divisão. Logicamente que bate de frente com o Farrapos, que hoje é o melhor time do Estado. E precisa de investimento e precisa também de novos jogadores. O objetivo no primeiro semestre é a disputa do Campeonato Gaúcho e a preparação para a Copa RS, que está na segunda metade do ano e que dá vaga para uma repescagem ao Campeonato Brasileiro de 2021. Então está aí. A gente vai acompanhar essa semana aí as notícias do Universitário Rugby para ver como é que vai. O pessoal tem dificuldades. Meu amigo Brian lá em toda a equipe. A gente vai estar junto de novo. Muito bem. Também está se preparando aí para a divisão de acesso, né, Antônio Tessis? O São Gabriel se apresentou e começou os treinamentos, né? O Inter já havia começado uma semana. O São Gabriel começou, aliás, o São Gabriel, o primeiro adversário do Inter de Santa Maria, dia 1º de março em Santa Maria. Os jogadores se apresentaram na semana passada e começaram os trabalhos. Hoje estão começando os trabalhos. Isso, hoje estão começando os trabalhos, né? E o Inter de Santa Maria completou uma semana de pré-temporada. Aliás, eu tive o privilégio de... Eu não pude acompanhar porque eu não estava aí a semana passada. A gente estava viajando. Mas no sábado eu conversei com o... No sábado passado com o Sananduva, antes de começar o treinamento, né? Ele estava no programa Joga com o Gilson. E nesse sábado eu falei com o Leandro Mendes e com o Theo. Theo que retorna. Eu sempre gostei muito do Theo. É um volante de muita força, de muita raça, que não desiste nunca e quebrava o garra no lateral. Teve duas temporadas aqui. Saiu, foi para o Eduardo de Vacari. Agora volta para o Inter. Junto com o Chiquinho, junto com o Paulo Henrique Borges. São os homens mais cascudos daqueles que já jogaram aqui. O zagueiro esse que veio também impressionou pela sua postura. E o principal foi que na primeira semana o próprio preparador físico, Henrique Barbante, disse que os jogadores chegaram em bom estado. Isso é importante, né? Facilita, facilita o trabalho, né? O trabalho de base, pelo menos o início do trabalho, já facilita bastante. É, então o Sananduva aí começou os treinamentos. Já na sexta e no sábado ele teve o primeiro treinamento com o bolo. O Inter tem a primeira amistosa no dia 1º de fevereiro contra o Elite de Santo Anjo. Depois ele vai fazer dois amistosos contra times da Série A do Camargo Gaúcho. É Caxias, o Dano Caxias e também o São Luiz de Juiz. E depois encerra com dois amistosos contra o Neon Frederiquense. Esse um em Frederico Esfale e um em Santa Maria para a estreia dia 1º de março aqui em Santa Maria. Então a expectativa aí, o pessoal elogiando a estrutura do Índice Santa Maria, o pessoal investiu lá nos novos alojamentos, botaram cama nova, renovaram também no restaurante da Grisada Almoça lá. O pessoal também remodelou, o estádio foi pintado. Aquilo que é possível ser feito, foi feito. O time já está montado, ainda a expectativa é de um centroavante. Parece que ainda não tem aquele definidor. Mas eu achei estranho o fato de ter apenas dois meias. É, são três meias na realidade. Dois meias. É, o Chiquinho e... Se machuca um. É, não sei se está fechado. É, eu acho que a saída do Pablo, o Pablo não se apresentou, né? Talvez busque um meia aí para ter pelo menos três meias, né? A conversa que eu tive lá com o pessoal, quando eu estive lá, é essa, né? Não está fechado, estão buscando. Só anuncio realmente quando está fechado, porque a gente sabe que é uma época de mercado. Os procuradores, né? E os... Dão aquela jogada com o salário, com... E mais uma definição também de um jogador de número nove, aquele matador. O salário foi bem claro. A primeira fase aí, ela vai ser jogada com esse time, mais alguns jogadores. Mas passando, aí sim, eles sabem que precisam de algo mais. Tem que fazer algo diferente para chegar mais adiante, né? É isso aí. Mas os jogadores, eu comecei com o Théo e o Leandro, estão muito focados nisso. E o importante é isso, a preparação física. Os jogadores voltaram em bom estado e terão aí dois meses, né? Praticamente dois meses para a estreia. Vão ter aí cinco amistosos. E isso é importante. A gente vai ficar esperando ver o que dá. E tem que ter o apoio da torcida para a gente ver. Veterano, está tudo parado, né? É, agora é só as copinhas de verão, né? Que existe. Está certo, né? Copa de charrua, quem aí está indo a menos. Algumas competições aí, nessa época, eu recebi ontem um comunicado do meu amigo, o professor Luiz Fernando Cozo. Lemos, aliás, vai estar com a gente aqui na quarta-feira. Ele que é o coordenador aí do Nimes, né? Núcleo de Implementação da Excelência do Esporte da FSM. No último domingo, o pessoal esteve fazendo o quinto desafio, 15 quilômetros maior das turnas, em Restinga Seca. E vários atletas se laurearam, né? O Daniel Klein, 18 anos, uma das regulações da equipe da Tetísmo, que conquistou o primeiro lugar geral no percurso de 15 quilômetros. Seguido pelo Gabriel Pozo, que ficou com a segunda colocação. Já os atletas Felipe Fagunes e Adriano Gonçalves tiveram a vice-colocação das numerias 25, 29 anos e 30, 34. Então, você contou com mais de 100 atletas, tá? Então, está aí, parabéns aí para a equipe de atletismo da UFSM, que é um projeto integrante do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde. E na quarta-feira, o professor Lemos vai estar com a gente aqui para falar mais sobre isso, início do ano, a expectativa da remodelação da pista de atletismo da UFSM, investimento de mais de 7 milhões, como é que está o atletismo, tênis de mesa, também nos outros projetos de extensão, como o Futsal, o Valeu Futsal, o treinador do sub-20 da UFSM pediu demissão, demissão não, saiu, deve ter alguma outra, o Ruiz deve ter alguma outra sequência na sua vida, então vamos aguardar aí, também aguardar a definição do União, já que o Henrique Barbante saiu, agora foi para o Inter, vai se indicar exclusivamente, a gente não sabe, mas o campeonato de Futsal deve começar por abril, e não se sabe ainda se será uma liga ou a Série O, tem definições aí para a gente aguardar, mas é muito bom ver o Esporte Santa Maria. Algum detalhe mais, algum destaque mais, Antônio Tessis? Tranquilo. Na quinta-feira temos a TC? Sim, pessoal, vem aí para falar sobre a TC. Quarta-feira falamos com o Lemos e na quinta temos a TC e vamos continuar acompanhando aí essas copas de futebol de base, porque é importante, e na quinta-feira começa o Gauchão. O Flamengo Esportivo fica por aqui, voltamos amanhã. Obrigado, valeu, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho